Ponte Estalhada Governador Orestes Crescia, liga a Avenida do Estado a Marginal Tieti. Início da Avenida do Estado. Só para finalizar o assunto da Ponte Estalhada, ela tem 660 metros de extensão, 55 metros de altura e 15 metros de largura. Olá meus amigos, beleza? Salve, salve! Tudo bem com vocês? Conosco também. Este vídeo, amigos, nós vamos fazer o trajeto de 10 km em toda a Avenida do Estado no município de São Paulo. Temos do nosso lado esquerdo, o rio Tamanduateí. E do lado direito, o bairro do Bom Retiro. Saiba agora quais são os rios mais conhecidos da cidade. O rio Pietê, o rio Pinheiros, o rio Tamanduateí, o rio Arikanduva, o Jurubatuba, o Guarapiranga e o Embuguaçu, entre muitos outros. Cruzamos com a Avenida Santos Dumont e do nosso lado direito, o terminal de ônibus e estação de metrô Arménia. Estamos passando sob a estação de metrô Arménia. Cruzamos com a Avenida Tiradentes e continuamos na Avenida do Estado, sentido divisa com o município de São Caetano. Já estamos no bairro Luz. Temos do nosso lado esquerdo, o rio Tamanduateí. Amigos, gostaríamos que vocês se inscrevessem em nosso canal, ativem o sininho das notificações e compartilhem nossos vídeos com seus amigos. Ficamos agradecidos. Obrigado e tocamos o barco para frente. São Paulo São Paulo é a maior cidade do Hemisfério Sul. De acordo com o IBGE de 2020, ela tem 12.325.232 habitantes. É realmente uma mega metrópole. Cruzamos com a Rua Cantareira. 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 Rua Cantareira. E esta é uma ponte da CPTM, que liga as estações de trem Luz ao Brás. Música Olha a água mineral Música Esta à direita é a Paula de Souza Música A Carlos de Souza Nazaré Música A Avenida Mercúrio E do lado direito o mercado municipal O famoso Mercadão Inaugurado em 1933 Música O viaduto diário popular No centro histórico da cidade Música Esta é a região do Parque Dom Pedro Música Onde fica o terminal de ônibus Dom Pedro Música Esse aqui do nosso lado direito Música Tem linhas de ônibus para todos os bairros da zona leste da cidade Música E do nosso lado esquerdo o terminal de ônibus Mercado Música O viaduto Antônio Nakashima E na sequência o viaduto 25 de março Música Adiante o metrô Parque Dom Pedro Música Linha vermelha Música Continuamos na Avenida do Estado Música Este é o Expresso Tiradentes Música O viaduto Leste-Oeste Música Alça de Retorno E o viaduto Governador Roberto Abreu Sodré Já estamos no bairro do Cambuci Do lado direito Música Do lado esquerdo o bairro da Boca A passarela Frederico Maia Música Você sabia Que São Paulo tem aproximadamente 50 mil ruas E mais de 100 bairros É realmente uma cidade global Música Seu metrô hoje tem 89 estações e 101 quilômetros de linhas Esta é a estação de ônibus Ana Nery Do Expresso Tiradentes Música Música Para a direita Avenida Dom Pedro Bairro do Ipiranga Música Vejam a estação de ônibus Alberto Lyon Música A nossa direita Avenida Dom Pedro I Música Música Do nosso lado direito Vila Monumento E do lado esquerdo Bairro da Boca Música Música Continuamos ladeando o rio Tamanduati Estamos trafegando amigos Embaixo do Expresso Tiradentes O qual tem duas linhas em operação e tem 8 quilômetros de extensão Música Acesso à Avenida Ricardo Jafé Música E ao litoral paulista Música 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 Rodovia dos Imigrantes Música Este é o cruzamento com a Tereza Cristina Música 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 Esta é a estação do clube atlético Ipiranga Música No Expresso Tiradentes Música Diariamente Música Aproximadamente 87 mil pessoas usam as duas linhas Música 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 Do nosso lado direito Bairro do Ipiranga Do esquerdo Rio Tamanduati E o bairro da Boca Provavelmente O bairro mais italiano da cidade Música 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 Rua dos Patriotas Aqui cruzamos agora Música A nossa direita rua Rua mil oitocentos e vinte e dois Música Embaixo do viaduto aqui amigos para a direita É a rua Juntas Provisória A qual nos direciona para rodovia Anchieta A qual acessa também o litoral norte Digo o litoral paulista Nesse momento nós estamos no complexo de viaduto Viaduto José Consolata E viaduto Grande São Paulo Pessoal Logo aqui na sequência para a direita Temos a avenida doutor Francisco Mesquita Por dois quilômetros E na sequência Volta a avenida do estado Aí sim já no município de São Caetano No bairro da fundação Música Aqui olha para a direita É o acesso A continuação da avenida do estado E as cidades de São Caetano São Bernardo Santo André Mauá Entre outras Música Acessamos agora Ao início Da avenida Professor Luiz Inácio Ainai Amelo Onde finalizamos este vídeo Espero que os senhores tenham gostado Inscrevam-se em nosso canal E ativem o sininho das notificações Obrigado por assistir este vídeo E até o próximo Eu vou parar a gravação amigos Na estação de metrô Vila Prudente Aqui liga A que liga A zona leste A zona oeste A linha verde Música Para a direita Desculpa Para a esquerda Rua Paz de Barros Música E aqui A estação de metrô E monotrilho Vila Prudente Música Música Música